Hora do Faro Hora do Faro tá de volta, gente, chegou aquele momento especial das dicas do nosso querido consultor de moda, o Gustavo Sartre Afinal né Gustavo, eu sempre falo isso né, imagem e estilo são muito importantes, não é isso? É verdade, hoje dicas muito legais pra você de casa, deixa eu começar Rodrigo, falando do look da Ana Cecília Olha, tá chegando o inverno e o legging vai voltar como peça super importante nessa estação, viu? Olha Porque o legging combina com todas as alturas de bota, desde as botas mais baixinhas, cano baixo, como também as botas de cano alto Combina também com estilo borrochique, como esse que a Ana tá usando, olha, a bata de tecido mais natural com a jaqueta de couro por cima E esse legging é uma das grandes promoções lá do Torra Torra, sabe quanto custa? Quanto esse legging, Gustavo? Aqui ó, meninas, voltou com tudo hein, olha aí É R$19,99, olha que legal Nossa, tá muito barato o Gustavo Barato E o look do Jonathan, gente, eu queria destacar justamente as camisetas estampadas usadas ou com blazer ou com jaqueta, nesse caso aí com uma jaqueta de couro Eu mesmo hoje aqui ó, tô de camiseta estampada e blazer É isso aí É a nova tendência usar as camisetas também com blazer ou jaqueta por cima Mas eu quero chamar a atenção pra calça jeans do Jonathan, gente, sabe quanto custa essa daí, Rodrigo? Nossa, a calça é linda hein, sabe o quanto? Linda, ó, clássica, R$49,99 Nossa Tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar, gente, olha, só no Torra Torra você encontra ofertas inacreditáveis pra você presentear no Dia das Mães E mais, hein, você compra com o cartão Torra e vai começar a pagar em 60 dias E olha, participe também do Clube de Vantagens Você pode ganhar um carro zero quilômetro Consulte o regulamento lá no site, anota aí www.torratorra.com.br Barra Clube de Vantagens E saiba como participar É isso aí, gente Torra Torra, a moda do preço baixo Valeu, Gustavo Valeu, até a próxima Bom, vamos continuar contando essa história linda do Ademir Esse exemplo de homem, de ser humano Bom, vamos continuar contando essa história